Ladies and gentlemen, hoje mais um grande racha aqui na RenatoGarcia.tv Com ele, vocês, Renato Brian Garcia Com a sua BMW 8, portas aventadores Olha só, bateria de elétrica e metade de gasolina, é isso E do outro lado, ele, o grande, o enorme, motorista da Scania Olha isso mesmo, ele com o seu camaro vermelho, com mais de 400 cavalos e 2 toneladas Põe uma Porsche no bolso Põe uma Porsche no bolso, diz o Elton Nobre Fala galera Renato na área Beleza, seja bem vindo a mais um Mano, você me chuteu o chiclete do lado Galera, hoje vai ter o racha entre o camaro do meu pai Meu pai, tá se achando Entre o camaro do meu pai vermelho contra a minha BMW 8, tá ligado? Mano, vai ser um racha incrível, porque ó, a gente acabou de fazer o racha entre o camaro e a Porsche Vou falar bem a verdade, mano O camaro do meu pai é forte, mano É um camaro diferenciado Eu, por empate, eu, 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 eu considerei um empate técnico Nada a ver Por que? É o Tom dominou demais Vamos apresentar os carros? Seguinte, galera, aqui eu tenho uma BMW 8 É um carro, mano, caríssimo, tá ligado? É Mas é um carro bonito De potência, ele não é aquelas coisas, tá ligado? Ele não é... Ah, se você ver um carro desse aqui, você fala que dá 300 por hora Não, galera Ele tem um motor traseiro de, eu acho que 280 cavalos E um na frente... 1.5 de 3 cilindros só Aqui é 8 cilindros, aqui só tem 3 E na frente aqui, tem uma bateria que dá mais 100 cavalos Então dá 380 cavalos, mais ou menos E é o detalhe Eu não carreguei ele hoje E é turbo, né? É, esse aqui é turbinho É 3 cilindros, então é turbinho, né? Mas aqui, galera, eu acho que ele tá sem bateria hoje Então eu acho que eu tô só com 280 cavalos Eu acho que eu tô só com isso Vamos ver Tem que colocar uns pelipalito nova, né? Pai, quer apresentar o seu carro? Vê pra apresentar É um V8 Tá estudando em inglês, sabe? É um V8 É um carro levinho, pesado, quer dizer Tração traseira Original Ah, detalhe, que é 4x4 Original menos escapamento, né? Menos escapamento Só o resto é tudo original Não tem nada Não tem turbo, não tem bateria Não tem nada Vou explicar melhor Um V8, 450 cavalos De fábrica Motorzão, tração traseira Bruto Tratorzão Cacau, cacau, mudajão americano Outra, Duracell 4x4 Bora? Bora Então, mano, deixa nos comentários Se você acha que é I8 Mano, comenta aí Se você acha que é Camaro Comenta Camaro E se embora Pra esse racha, mano Que o melhor carro vença Porque aqui nem precisa de piloto É só acelerar, obrigado É, é verdade Só tem reta Bora Vamos entrar aqui no carro Aqui, ó Chega pra cá Tiagão Eu tenho mais estratégia Fala aí Certo? Eu vou até fechar o vidro aqui Ó Vou desligar Pera aí, vem Ó Modo esporte, né Vou deixar ele no modo esporte Tem esse modo E galera, lembrando Ele tá sem bateria Eu vou mostrar aqui pra vocês Ó Ó, vocês podem ver Que aqui é a gasolina Tá cheio E aqui, ó E a bateria Tem só um Tem um por cento Nem isso Vai nem ligar Não, ali Ali não tem A gente brinca Turma, ali não tem Boquê Ali em comparação Peso e potência Não dá Tá todo mundo Pro lado? Tá ok? Tá ok? Ok Então vai Um Vai Nossa Nossa, olha isso, mano Ah não Nossa, ali, mano Sai, sai Sai Tá bom o motor do Tamar Olha aí Olha aí Nossa Nossa, mano Acelera 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 Tem graça Tem graça Eu soltei o acelerador E busquei de novo Se não tem as entradas aqui Ainda não teve um cara Nem o GTR conseguiu me desbancar ainda, mano Será que um dia vai ter algum carro na casa que vai me desbancar, mano? Tem uma moto Tem Eu tenho Qual? Um chateiro Uou É Vamos chegar Tá, então é Boa Deixa eu ver aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto É nóis, viu?